Quando nós sofremos oito ataques, você ficar vendo tudo, sabe, se destruir e você não poder fazer nada, é absurdo. É algo assim que não tem como descrever o tanto que dói. Quando nós incorporamos os nossos guias para trazer uma palavra amiga, o candomblé, ele traz também na sua ritualística um jogo de búzios. Isso tudo incomoda, porque nós somos tidas como religiões pagãs. Nós não nos enquadramos ao cristianismo. Os meus avós, eles tiveram contato com o candomblé, mas eles se converteram. E a minha mãe, ela também chegou a ter um certo contato, mas ela se converteu até mesmo em função dos meus irmãos eram atléticos. E a epilepsia também era tida como doença do demônio. Então, ela buscou a igreja pentecostal para buscar essa cura. E essas igrejas, elas sempre pregaram que só Jesus Cristo é o Senhor e que tudo que é ligado à religião de matriz africana é a do diabo. Então, tudo para mim, eu cresci escutando que Exu, Zé Pelínca, Maria Padilha, tudo era ligado ao diabo, ao demônio. E tudo era ruim. Então, eu passava em frente a alguma casa de São e ficava já muito nervosa e eu sempre fugia muito disso. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe me deixava, eu comia doce de São Cosme e Damião, especialmente dos terreiros. Só que um doce dos terreiros e sacos eram sacos mais farcos, com os melhores doces. Então, o que eu fazia? Eu pegava escondido esses doces. E aí, eu pegava o óleo de oração da minha mãe e eu ungia para tirar todo o espírito ruim que não estava naqueles doces. Quer dizer, eu comia, mas com aquele sentimento de culpa todo, mas pedindo já perdão a Deus por estar cometendo aquele pecado. O diabo não faz parte do nosso panteão, tá? Ele é cristão, europeu, não tem nada a ver, é uma visão deles. Associa-se a Exu, Exu, Orixá, Leguá, Vodum, Orixá, Inquice, um diabo, não tem nada a ver, nada a ver. Exu, ele é o mensageiro dos Orixás, ele é o primeiro, ele é o comunicador, ele que traz a mensagem, ele que leva, ele é a comunicação. Oferenda representa a troca de energia. Tudo que você dá, você recebe algo em troca. É troca de energia. Quando você oferta alguma coisa ao Orixá, ao Vodum, ao Onquice, você recebe dele a energia que ele recebeu. Quando a gente oferece, por que a gente come também? A gente come também por isso. Porque é a maneira dele retornar para nós aquilo que nós estamos pedindo. A gente emola, que é oferecer ao sagrado, emola é oferecer ao sagrado. E a partir daí, aquela carne, ela é compartilhada com toda a comunidade. Todos nós comemos, todos nós sentamos à mesa juntos. Então, se você for comparar rapidamente com uma pessoa que vai em um avião ou que vai no mercado e compra um bicho já abatido, leva para casa e faz seu almoço e compartilha com a sua família, qual é a diferença? O almoço não sacrifica animais. O nosso culto, nós sempre lidamos com muitas ervas. E o candomblé sacrifica os animais, tendo em vista a forma como eles aprenderam a cultuar seus orixás, seus antepassados. E é uma forma muito bonita, porque nós trabalhamos ervas da natureza. Nós trabalhamos com os caboclos, que trazem essa essência. Os pretos velhos, que também trouxeram para a gente, que são os escravos que já desencarnados. E os caboclos são os índios também desencarnados, que trouxeram para a gente muita forma de como trabalhar com ervas. E os candomblé cistas, eles utilizam o sacrifício, que seriam oferendas para passar a essência para os seus orixás. E aquela carne, ela é dividida no meio da sua comunidade. Embora as pessoas, quando a gente coloca os nossos fios de conta e as nossas torres na cabeça, não remarquem mesmo. A sociedade não sabe ainda ver essa diferença, quem é um bandista e quem é um anglo-anglo-anglo-anglo-anglo-anglo-anglo-anglo-anglo-anglo-anglo-anglo-anglo-anglo-anglo-anglo-anglo. Eu achei lindo o culto todo, o que é um culto para o barco. O barco é uma religião tipicamente brasileira, fundada em 15 de novembro pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. E o candomblé, ele é uma religião afro-brasileira. Na minha adolescência, eu me tornei uma menina mais rebelde e com todo o meu espírito gregário que eu tinha de conhecer, de desbravar, sabe? Eu fui me conectando a pessoas diferentes e eu tive um problema pessoal e eu fui amparada pela mãe de uma amiga minha. E essa mãe de uma amiga minha é uma mãe santa, ela é mãe santa. E ela me amparou com muito afeto, com muita ternura, com muito amor. E eu fiquei me questionando, porque eu sentia culpa de estar sendo amparada por aquela mulher. E eu ficava me questionando, mas como pode ela, uma mulher que é de um terreiro de macumba, porque para mim tudo era macumba, como pode ser macumbeira, ela ser um ser tão de luz, ser uma pessoa tão bacana? E aí eu ficava naquele conflito interno e no sentimento de culpa de estar me aproximando e nutrindo um afeto por ela. Sempre houve essa perseguição. Você primeiro tinha uma perseguição, cara, da igreja católica, na colônia e no império. Depois você vai ter na república a perseguição do Estado, a única prática espiritual conhecida no Brasil que é coibida em lei. Tanto no império como na república, tem até hoje no Brasil da polícia, os objetos, né? Nesse período e nos últimos tritângulos, na opentecostal. Me deu a mão. Eu acho que vem piorando muito, porque a disseminação do ódio por parte de algumas denominações religiosas, ela está sendo muito nociva. E ela está vindo com uma força muito grande. Ela está vindo de uma maneira, assim, muito diretiva para nós. Em 97, 98, mais ou menos, ele estava já construído, todo construído. Mas eu só fui inaugurar em 2001. E uns 10 anos depois que aconteceu, começaram os ataques. E aí foi a primeira vez que foi um incêndio lá dentro. Aí, depois, incendiaram aqui fora. Aí, depois que fizeram, tacaram pedra, enfim, um monte de coisa. Aí deram um monte de tiro aqui para dentro. E ainda tem marca ali, dá para ver ainda. Foram nove buracos de tiro no portão do barracão. Depois disso, a mesma coisa, tacaram pedra. Depois veio o último, há cinco anos mais ou menos, foi o último incêndio, graças a Deus, que continua a ser o último. Acho que não é que aumentou, não. Está mais visível hoje. Primeiro que você não tem uma coleta confiável. Eu tenho trabalhado com dados, não tenho uma coleta confiável. Numa delas são confiáveis. Porque se você levar em conta que muitos dos casos não chegam no disco 100, que é uma das coletas nacionais, se você levar, se for usar como fonte a polícia, muitos casos não são registrados na polícia, então você observa que mesmo nesses casos que eu chego, é uma amostralha, um significativo. Mais de mil, mais de 700 por ano, não é uma coisa pequena. Gostasse um caso. Recebemos a doação de uma igreja evangélica de 12 mil e um pouquinho para a reconstrução do marrocão. Sabe? Isso foi um marco. Por quê? Porque odiar é muito fácil. É muito fácil odiar. É muito fácil você dizer também Ah, coitados, poxa, não deviam fazer isso. Mas você não vai lá estender a mão para nada. Você não vai lá para perguntar como eles vieram aqui, um grupo, três vezes já, ajudaram a limpar quintal, carregaram o peso, puxaram o assinho, sabe? Todos evangélicos. Me compreendi mulher negra quando eu passei a compreender o meu lugar de fala e ouvir o sopro da minha ancestralidade e conversar e compreender sobre toda essa ancestralidade foi que eu passei a compreender melhor sobre o que significa o candomblé e a umbanda e ali, para mim, o mundo se abriu. Porque era como se eu estivesse sendo abraçada por todos os meus ancestrais. Era como se eu estivesse compreendendo uma série de conhecimentos que, para mim, eram até então empíricos. E aí eu pensei assim, nossa, é por isso essa minha conexão à natureza. É por isso que eu entendo as ervas. Isso não é bruxaria, isso não é macumba. Então, daí que vem esse remeleste do meu quadril, é daí que vem esses tambores que aquecem e pulsam a minha alma. Até hoje eu sou evangélica, mas eu comuno, eu congrego, eu nutro afeto, eu nutro amor pelo candomblé e pela umbanda porque são religiões que falam a minha alma. É muito difícil sobreviver. Sendo do candomblé, é muito difícil. Eu costumo dizer que nós somos filhos da resistência e nesta ancestralidade. porque a resistência é o tempo. Eu não vou temer ele fora assim. Eu não vou temer ele lá no centro da cidade, eu não vou temer ele em lugar nenhum. Não vou temer. Ah, vai atirar, vai tacar pedra, vai tacar fogo. Então, a gente vai lá devagarinho, faz tudo de novo. Isso aqui é a minha fé. É aquilo que foi determinado para a minha vida. Então, o que me motiva é isso, fé. Se vocês me permitirem, eu vou cantar o hino da Umbanda para que todos possam um dia lembrar. Refletiu a luz divina Com todo o seu esplendor Vem do reino de Oxalá Onde há paz e amor Luz que refletiu na terra Luz que refletiu no mar Luz que veio de Aruanda Para tudo iluminar Umbanda é paz e amor Um mundo cheio de luz É a força que nos dá vida E a grandeza nos conduz Avante, filhos de fé Como a nossa lei não há Levamos ao mundo inteiro A bandeira de Oxalá Levamos ao mundo inteiro A bandeira de Oxalá Axé para todos Abreu 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 Obrigado.